A mente vazia, já não está mais vazia, está ocupada com trabalho e com estudo. Eu estou pronto para construir a minha vida novamente. O poder transformador do trabalho e do estudo enquanto instrumento de ressocialização está sendo colocado em prática numa parceria firmada entre o Poder Judiciário, Governo do Estado e Senac Mato Grosso. 20 pessoas privadas de liberdade estão trabalhando na reforma do prédio do Senac no centro da capital, no projeto Senac Integra. Estão organizando as salas, os refeitórios, a sala de administração, a gente tem uma lavanderia aqui para eles também estar fazendo a limpeza desses uniformes. Então, a princípio seria isso. A iniciativa é acompanhada de perto pelo Grupo de Fiscalização e Monitoramento do Sistema Carcerário e Sócio-Educativo de Mato Grosso. Nesse projeto em especial, os trabalhadores recebem um salário mínimo e um vale alimentação de mil reais é disponibilizado aos familiares. Isso nos mostrou igualdade. Ainda mais sabendo todos nós que, nós educando, sofremos preconceitos diante da sociedade porque somos infratores da lei. Todos pensam que a gente não vai ter mudança. E a família Senac, costumo dizer assim a todos nós educandos aqui, que a família Senac, ao fazer isso aos nossos familiares, além de estar ajudando, nos traz um sentimento grandioso que a gente não tem nem palavra para explicar. Lançado em agosto de 2023, o Senac Integra tem o objetivo de oferecer cursos profissionalizantes aos recuperandos, além do trabalho. Em 2024, a rotina na obra será diferenciada. Um dia será de trabalho e o outro de estudo. O Senac Integra, ele trabalha com várias vertentes. A educação profissional é o DNA do Senac, então nós formamos essa mão de obra. Mas não se resume a isso. Nós também queremos atuar junto às famílias dessas pessoas privadas de liberdade. Nós também atuamos com a reinserção social, com outras ações em que os alunos do Senac como um todo interagem com esse público. E todas essas estruturas, elas se correlacionam para uma integração total na sociedade. Quando eles veem uma oportunidade, através do trabalho e do estudo, é como se fosse a tábua de salvação. Se agarram, quem abraça a oportunidade não votam para o crime. O trabalho nosso é nesse sentido. O trabalho pelo justiário é para buscar combater o crime com inteligência, com oportunidade. De acordo com um relatório da Fundação Nova Chance, até outubro de 2023, 4.180 pessoas privadas de liberdade, dos regimes semiaberto e fechado, estavam trabalhando no Estado. No ano passado, 210 termos de cooperação técnica entre FUNAC, empresas e prefeituras parceiras estavam vigentes.